Onde é santo e santo é bem, ora até o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 11 de julho, dia de São Bento Abade. Para nós da comunidade, esse dia é muito especial, pois São Bento é um dos santos inspiradores do carisma mar adentro, que através da sua espiritualidade, São Bento nos ajuda a avançar mar adentro, na obediência e na paz, sempre nos conformando com a vontade de Deus e nada antepondo a Cristo em nossas vidas. São Bento nasceu no ano de 480. Era de uma família nobre. Ele tinha uma irmã que se chamava Escolástica, que também é santa e fundadora na igreja. Desde pequeno, ele foi enviado para a cidade de Roma para poder estudar retórica e filosofia. Impressionado com a vida supérflua e superficial daquela cidade, ele resolve então ter uma vida mais reclusa e ascética e vai até as montanhas da Úmbria, propriamente no Monte Subiaco, onde fica recluso numa caverna, a Sagrada Caverna de São Bento. Ali ele mora durante três anos, numa vida de penitência, oração e de muito estudo. Vendo a santidade daquele homem que se refugiava naquela Sagrada Caverna no Monte Subiaco, os monges de Vicóvaro o chamaram para fazer parte da sua comunidade e logo o elegeram como prior. Diante da disciplina exigida por São Bento, aqueles monges logo quiseram envenená-lo, em colocando veneno no seu vinho. Mas São Bento, que sempre rezava antes de tomar as refeições, ao fazer o sinal da cruz sobre a taça envenenada, a taça quebra. E ele percebe então que aqueles monges tinham más intenções com ele. Ele vai embora e funda o seu primeiro mosteiro nos pés do Monte Cassino. Ali nasceria a Ordem Beneditina. Também foi em Monte Cassino que São Bento escreveu a sua famosa Regra de São Bento. Essa regra que tinha como lema principal, ora et labora, ou seja, rezar e trabalhar, fez com que aqueles monges dessem ritmo à sua vida. E assim ele deu também vida e ritmo à vida monástica ocidental, tornando-se o patrono ou pai da vida monástica ocidental. O objetivo da regra escrita por São Bento era dar o justo equilíbrio ao homem no seu corpo, mente e espírito, para que ele possa entrar em comunhão com Deus. Um dos trechos da regra diz assim, O primeiro grau da humildade é a pronta obediência, peculiar àqueles que nada amam acima de Cristo. E esta mesma obediência somente será digna da aceitação de Deus e suave para os homens, se a ordem for executada sem delongas, sem hesitações, sem morosidade, sem murmuração ou qualquer palavra de resistência. Se o discípulo obedecer de má vontade e se murmurar, ainda que não o faça com a boca, mas só no coração, ainda que cumpra a ordem recebida, sua obra não será agradável a Deus, que vê o íntimo dos corações. E longe de obter alguma graça por tal ação, incorrerá na pena dos murmuradores, se não fizer reparação e se não se corrigir. São Bento começou a sua vida monacal como um eremita solitário, porém percebeu que, para realmente chegar até Deus, precisava de irmãos, e por isso a sua regra é dita para ser vivida em comunidade. Sob a obediência de um abade, a qual o monge se vincula durante toda a sua vida. São Bento morreu no ano de 547. Entra no céu com 67 anos de vida, uma vida vivida intensamente, dedicada a Deus e aos seus irmãos. Um homem que viveu a santidade, um homem que procurou conservar a sua vida reta na presença do Senhor. Por isso, Paulo VI declarou o patrono principal da Europa, por causa da sua grande influência, que através da sua regra e dos seus filhos espirituais, pôde reconstruir a Europa, que estava completamente destruída por causa da queda do Império Romano, destruída em todos os sentidos, inclusive moral e espiritual. Vamos rezar agora com São Bento, pedindo para que o Senhor nos ajude, também nós a vivermos uma vida reta na sua presença? Senhor Jesus, Senhor Jesus, pela intercessão hoje de São Bento, nós nos colocamos na Tua presença, e pedimos a graça, Senhor, de colocar em prática este lema tão querido por São Bento, Ora et labora, orar e trabalhar. Que a nossa vida nunca seja uma cisão entre a oração e o trabalho, mas que possamos, Senhor, compreender pela intercessão de São Bento, que o trabalho torna-se oração, e a oração é um grande trabalho oferecido a Deus e ao mundo. Ajudai-nos também, Senhor, a viver a obediência. E nesse dia que celebramos este nosso querido Santo Inspirador, pedimos por sua intercessão, que o Senhor abençoe a comunidade Maradentro e os seus membros, para que sejam cada vez mais fiéis ao chamado de avançar Maradentro e formar homens novos, mulheres novas para o mundo novo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Bento Abade, Santo Inspirador do Carisma Maradentro, rogai por nós.